Boa tarde, eu sou Alzira Vieira de Medeiros, aluna do curso de Educador Político-Social em Gerontologia da Unicer Polo Guará. O meu TCC foi orientado pela professora Priscila Cartacho. O tema do meu TCC é a importância dos jogos intelectuais para a qualidade de vida do idoso. Alguns benefícios dos jogos intelectuais para a pessoa idosa, tanto na modalidade física como na modalidade virtual. A oferta de diferentes tipos de jogos intelectuais aumenta o estímulo das atividades cerebrais essenciais, proporcionando aprendizagem. Essas atividades essenciais estimulam o raciocínio lógico, concentração, memória, linguagem, tomada e decisão, entre outras funções cerebrais. Os jogos são excelentes formas de terapia para a melhora da capacidade mental e emocional, pois aumenta a autoestima e traz a sensação de bem-estar e prazer. Os resultados obtidos com o uso desse método são tão eficazes que são recomendados por médicos e terapeutas ocupacionais. Os jogos colaboram no tratamento e diminuição de avanços de doenças como a depressão e o mal de Alzheimer, além de diminuir o isolamento social dos idosos. Os jogos de realidade virtual podem ajudar na prática de exercícios e movimentos corporais. Além de exercitar a mente, essas atividades ainda são uma boa oportunidade para reunir a família, fortalecendo as relações intergeracionais e criando bons momentos de carinho essenciais para que o idoso se sinta acolhido. Alguns jogos clássicos de tabuleiro e de mesa são jogos que perpassam desde a infância e chegam à fase idosa, trazendo alegria, prazer, entretenimento, interação intergeracional. Bem, temos o Ludo, Trilha, Gamão, Caça-Palavras, Bingo, que reúne muitas pessoas, Xadrez, Dama, Jogo da Velha, Detetive, Banco Imobiliário, Sudoco, Batalha Naval, Quebra-Cabeça, Dominó, Caça-Palavras, Racha-Cuca, Tangram, Liga Pontes, Caracara, Jogos dos Sete Erros, Jogos de Cartas, Forca. Bem, além dos jogos físicos, temos os jogos eletrônicos, que também vem proporcionar muito prazer e interação. E começando aqui com o videogame, que é um ótimo desafio, que trabalha além da mente, o trabalho físico do idoso. Além do videogame, temos os jogos paciência, pets, tráfico, jogos de ligar pontos e combinações, vários, diversos jogos de raciocínio lógico, ornação motora. Assim, os jogos, em uma rotina de relações afetivas, com muita leitura, com alimentação saudável, saúde equilibrada, convivência intergeracional, passeios, ida ao cinema, ida ao teatro, enfim, uma vida social ativa e efetiva. Realização de atividades físicas, periodicamente, a interação com a natureza, tudo isso junto, proporcionam à pessoa idosa uma longevidade bem sucedida, com qualidade de vida, tornando assim o seu envelhecimento mais saudável e feliz. Obrigada a toda a equipe Unice. 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 E aí